Quando eu comecei, era muito isso, né? Quem ser brasileiro aí na frente? Talvez eu teria mais medalhas em mundiais e mais medalhas olímpicas se eu fosse de uma bandeira tradicional da Europa, por exemplo. Porque eu fui desqualificado em um campeonato mundial, fui pra Pitch Line em campeonato mundial, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu terminei com duas faltas ali. Imagina, você querer pegar uma medalha, tá com duas faltas, uma terceira, acabou. Aí que você não é visto mesmo, né? Então, a gente foi construindo isso. Meu pai falou, cara, então vamos fazer o seguinte, você vai pra todas as competições. Eu fui pra tanto lugar, China, Eslováquia, República, tinha cada cantinho. Só pra meter a cara lá. É, e ele falava, marcha bonito, cara. Você tem que convencer. Aí teve um ano, 2014, que a gente fez um grande circuito mundial e ele falou, eles ainda estão em dúvida. Vamos voltar lá tudo de novo e vamos comprovar. Aí foi a primeira vez que eu fui finalista em mundial. Aí eles estão te respeitando. E eu acho que as faltas que eu recebo hoje já é com medo de eu ganhar. Caramba, se você não segurar o brasileiro, ele vai, ele é doido. Então, acho que a gente conseguiu. E assim, como eu tenho essa herança dos meus pais, meu pai falou, Caio, o vôlei, antes da geração de prata, era a mesma coisa. Porque eu era professor de educação física, os homens não queriam fazer, eles tinham medo de fazer. Então, depois da geração de prata, lotou os homens querendo. Aí veio a geração de ouro. E você vai ter que fazer isso. E no Brasil tem que ser uma medalha mundial e olímpica. Eu falei, como eu vou chegar nisso? E hoje, tenho duas medalhas em mundiais, medalha em Jogos Panamericanos e agora uma medalha olímpica. Então, quando você chega aqui, a galera sabe o seu nome. Grita. E eu falei, cara, valeu a pena. Valeu a pena popularizar um esporte que, para mim, era normal. A profissão da minha mãe, vi ela crescendo. Alguém sempre viu alguma estranheza. O que é isso aí? Que esporte é esse que vocês estão fazendo? Já falaram para mim. O que é isso? Para mim, sempre foi normal. Depois que eu fui entendendo, cara, por que tem essa piada e você é tão normal? Então, a gente conseguiu popularizar. Eu acredito que isso é muito legal, porque quando a gente consegue mostrar que tem outras modalidades, né? Você não é tão invisível assim, você dá voz para alguma coisa. Então, é visibilidade. Para mim, foi... Está sendo um momento marcante por causa disso, da Marcha Atlética. Aquele esportezinho que, quando eu saí na rua a primeira vez, e duas pessoas fizeram um xingamento. Eu tinha 10 anos e meu pai falou, vamos marchar amanhã. Eu falei, não, não quero mais, não. E aí, hoje, o pessoal lá de Sobradinho, onde eu fui xingado a primeira vez, falou, Caio, você não está entendendo, cara. A gente passou no parque hoje, tinha o pessoal marchando. Está de brincadeira. E aí, eu falei, caramba, é isso. Cheguei lá. Essa é uma medalha que não vai estar na prateleira, mas vai estar para próximas gerações, né? Porque talvez tenha um moleque bom. Hoje, a gente teve um revezamento. E aí, perguntaram, poxa, o Brasil não tinha mais chance. Eu falei, cara, a gente perdeu para potências. O primeiro colocado tem sete medalhas olímpicas. A segunda tem dez medalhas olímpicas. E aí, eu falei, são as potências, as escolas que ganharam medalha hoje. E na dupla tem muito disso. A primeira aconteceu semana passada. Então, nós estamos construindo. Então, talvez aquele menino que falou, poxa, eu sou bom nisso aqui, vendo no sofá, pode ter algum lugar que ele sabe que não vai ser esmagado pela sociedade para poder fazer o talento que ele tem.